Fala pessoal, boa tarde. Pra quem não me conhece, o meu nome é Pokémon e pra quem conhece também continua sendo, não muda não. Quem aqui é dev, ou programa, ou... Valeu. Então vou mostrar aqui pra vocês um pouco da vida, de como eu comecei a programar e o que acontece de engraçado no que a gente desenvolve, o que o pessoal usa por aí. Então sempre eu trago alguma coisa pra mostrar aí a palestra pra vocês, então tem a agenda, se vocês quiserem anotar, a agenda da palestra tá aí. Aí o pessoal sempre fala, pô, mas por que que seu nome é Pokémon? É uma pergunta recorrente. Aí eu falo, ah, há um tempo atrás eu morava num lugar em Brasília que nada habitava lá, e aí comecei a entrar na internet. Primeira coisa que você faz é o quê? Procurar um e-mail. Aí eu fui fazer meu e-mail no IG. Aí eu tentei, ah, rodrigo.com.br, já tinha. Tentei Rodrigo Cardoso, também já tinha. Tentei Rodrigo Kid, também já tinha. Gostosão da Galáxia, também já tinha. Aí eu falei, vou criar um e-mail que ninguém vai copiar, ninguém vai copiar. Até hoje não copiaram. Ficou Pokémon, né, que eu gosto de Pokémon. E eu morava na Marinha, né, que eu te falei pra vocês, ó, a paragem do Google Maps nem entra, o bonequinho nem pode entrar onde eu morava. Eu morava nesse lugar, esse aqui, ó. Aí o bonequinho não consegue passear. E ficou Pokémon Marinha arroba ig.com.br. Ou seja, que merda, né? E eu jogava Magic. Alguém joga Magic? Aí, tem a galera do Magic aí. E aí ficou Pokémon Marinha mesmo. Só que aí, eu tinha uma conta na Liga Magic, depois no Magic Online, e já usava um Pokémon Marinha. Então eu coloquei Pokémon Marinha. Aí, só que o pessoal falava, pô, Marinha era de Forças Armadas. Aí perguntava, ah, é Pokémon menina. É Pokémon Marina. Aí eu fui jogar pôquer. Quem joga pôquer aqui? Aí, o que que acontece? O brasileiro, ele sempre estraga qualquer jogo. LOLzinho tá arregaçado por causa do brasileiro. Então, eu tirei o Marinha, né, e coloquei o BR. Então eu ganhava muito dinheiro dos gringos aqui, ó, os gringos me dando dinheiro aí. E ficou Pokémon BR. Coisa maravilhosa. Mas eu vim falar pra vocês de desenvolvimento, de coisa boa, de como eu comecei, o que que eu procurei, né. Então, na época que eu comecei, a internet era assim. Então a gente ficava num quarto escuro, programando. E quando eu comecei, a internet não era muito bonita. Realmente ela não era. Hoje em dia, você tem tudo, a internet é muito maravilhosa. Naquela época não era. Esse aqui é o site mais acessado da internet naquela época. Maravilhoso aí, ó. Tinha um menuzinho do lado, umas coisas muito bonitas. Esse aqui era outro site muito top daquela época. O Yahoo, que só tinha um monte de link tóxico, que era o Google da época, inclusive. E esse InfoSick era outro site muito importante, que tinha muito artigo de desenvolvedor. Então também a gente acessava bastante esses sites aí. A gente usava GIF de verdade. Hoje em dia, todo mundo usa o WhatsApp pra mandar GIF. Mas GIF de verdade era isso aqui, ó. GIF animado show, Pikachu. Todos os sites que você entrava, tinha 500 GIF desses. Era muito melhor que o spam, né, de figurinha lá do WhatsApp. E também tinham sites que eram feitos em flash, ou que tinham GIFs muito bizarros pra você entrar. Você nunca lembrava como entrar nessa porcaria. Porque você tinha que adivinhar que tinha um botão entre numa coisa que tá escrito no site. Então era bom que a pessoa realmente entrava no site porque ela queria. Mas tinha um pouco os sites, então também não tinha muito problema com isso. Hoje em dia é muito fácil fazer esse programa. Muito fácil. Você chega no Google e escolhe qual linguagem que você quer programar. É muito fácil. Então, por exemplo, por que Java? Por que Java é ruim? Por que Java não funciona? Por que C Sharp? Por que C Sharp é melhor que Java? Por que C Sharp é melhor que Visual Basic? Quem que usa Visual Basic? Por que PHP? Por que PHP é multi-plataforma? Por que PHP é elefante? Por que PHP é não Java? Por que Python? Monte Python, Q&A, teus romanos por nós outros. É bonito. Eu acho que tem que dar vontade de programar em Python. Por que Ruby? Por que Jack Ruby matou Oswald? Não tenho a mínima ideia. Por que Elixir? Por que os alquimistas não conseguiram o Elixir da vida? Que coisa bonita, hein? Por que Gol? Por que gostaria de trabalhar no Decathlon. Quem gostaria de fazer parte da galera Capricho. Por que Asp? Por que aspirar o paciente? Por que Asparga é caro? Por que Aspirina alisa o cabelo? Eu fico imaginando o pessoal pelo AS, socando e botando o cabelo. Olha o Alisa mesmo, hein? Por que Pearl está sendo implementado ainda pelo Google, em breve vai ter as respostas aí. E na minha época não era tão fácil, porque eu não podia perguntar para o Google. Eu tinha que testar e ver se aquela tecnologia funcionava ou não. Então, todo mundo queria um site, né? Numa linguagem muito boa aí, que era o Flash. Quem fez site em Flash? O site em Flash era bom, porque ficava realmente maravilhoso. Olha só que site magnífico em Flash, hein? Só não está saindo som, mas o site está bom mesmo. Olha só. Mas você clicava nos negócios aí, ia para o site, ficava maravilhoso. Testava coisas maravilhosas. Tinha muito GIF animado, tudo era animado, era maravilhoso esse negócio, cara. E o legal é que a internet naquela época era 45kbps, e esse site não conseguia abrir naquela internet. Mas todo mundo queria ter um site em Flash. Beleza. E aí eu tinha que escolher entre o quê? Que tinha naquela época, né? Java. Só que o meu PC não abriu Eclipse. C Sharp. Eu não tinha access no meu site, né? Não tinha data access no meu site. Ruby. Não tinha Rails naquela época também. Python. Ninguém usava Machine Learning na época que eu comecei a programar. Node. Nem existia Node nessa época também. E PHP. PHP é legal, porque o PHP tem um ótimo mascote. Então, por isso que eu escolhi PHP. Por quê? Pensa só como é legal. Tem lá escrito PHP. PHP. Aí alguém estava muito fumado, muito fumado, pensa alguém muito fumado. Que ele conseguiu perceber que dentro daquilo de negócio escrito PHP tinha duas patas de elefante, uma cabeça com uma tromba e um rabo. E aí desenharam o mascote da parada. Eu falei, realmente, cara, alguém que fuma tanto assim, acho que é uma linguagem boa para você tentar fazer o negócio. Então, foi PHP mesmo. O legal do PHP é que o PHP roda em qualquer lugar. Eu tinha um computador assim, que era o Windows 95. Então, o PHP rodava no bloco de notas, rodava no Paint, na calculadora. Eu fazia código PHP no papel de pão e rodava. Então, é uma linguagem que roda em qualquer lugar. PHP tem igualdade, né? Tem. Por quê? A é igual a B, A recebe B. Dois igual, tem o mesmo conteúdo. Três igual, é exatamente B. Quatro igual, é do mesmo estado. Cinco igual, é da mesma escola. Seis igual, ele é irmão de B. E sete igual, sim, A realmente é B. Se não for também, ele entende que somos iguais. Por quê? Cinco Pikachu mais três Indaquils são oito pokémons. Dez javeiros mais cinco rubistas mais dez PHP zero, vinte e cinco devs. Dez designers mais um desenvolvedor é um UX. Aí, se você rodar, tudo é true. Então, realmente, as igualdades fazem sentido. Tem muitos paradigmas. Aí, o pessoal fala, pô, PHP é funcional? É funcional. Funciona. Ele é estruturado? Sim. Estrutura de um óculos. Estrutura de Hadouken. Então, é uma linguagem estruturada. Tem orientação a objetos? Hoje em dia tem, não tinha. Então, eu tenho aqui um código em PHP. Que eu rodo ali o negócio. E aqui, o objeto quadrado está sendo orientado para a direita. Então, realmente, tem orientação a objetos. Outra coisa importante, o pessoal fala muito do Google Maps. Então, tem que ter geolocalização. Tudo hoje em dia tem que ter geolocalização. E o PHP tem isso. Por quê? Ali, ó. Se 1 é igual a 1, passou aqui. Se não, não foi encontrado. Ou seja, foi geolocalizado ali o nosso código. PHP tem emoji. Ou seja, você consegue codar PHP orientado a emojis. Então, está ali. Eu tenho a classe Papai Noel. Eu tenho, né? O atributo privado presente. Eu tenho a função, que é pública, fabrica. Onde eu passo o pirulito. Então, para cada pirulito, eu fabrico um presente. Eu retorno que foram fabricados X presentes. Então, eu faço Papai Noel. Igual a new Papai Noel. Aí, eu falo. Papai Noel, fabrica 5. Ele me devolve 5 presentes. Qual linguagem tem emoji aí? Nenhuma. Aprendi HTML também. Fazendo TDRL. Então, conseguia fazer um bonequinho de esqui ali em HTML. Eu também tive que aprender, infelizmente, JavaScript. É uma linguagem que todo mundo usa. Quem usa JavaScript aqui? Bastante gente. Então, é uma linguagem triste também aí. Mas, resolveu muito o problema da web. Resolveu muitos problemas. Por exemplo, trocar o mouse por uma borboleta. Então, ele resolveu muito bem esse problema. Trocava a barra de rolagem por cores bizarras. Também fazia isso com JavaScript. Fazia pop-up hell. Quem que abriu site que tinha 500 mil propagandas e infinitas propagandas? Trocava a cor do Orkut também, que é muito importante. E aí, também, eu li a documentação oficial do JavaScript. Que ela é a documentação do jQuery. É a mesma coisa. É tão bom a linguagem que é isso. E eu aprendi também a manter o JavaScript funcional. Que é só botar mais um jQuery. Então, jQuery 3.2, 3.1, 3.1, 2.2, 2.1. 1.2, 95, 98, XP e Millennium. Maravilhoso. Uma linguagem sensacional. Espera aí, galera. Mais um framework de JavaScript que está sendo criado. Viu seus cálculos precisos. Quer uma linguagem que tem cálculo preciso? É JavaScript. 1.1 mais 2.2 é 3.3, 00, 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 00. 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00. 00, 00, 00, 00, 00. 00, 00, 00 A linguagem é muito perfeita. Type off not a number. É um number. Complicado. Mais um framework de JavaScript está sendo criado. Fiz música com JavaScript. É uma linguagem boa para criar música. Tem até um array ali com 16 posições. Então tem 16 posições no array, no vetor com 16 posições. Eu tenho a função que é a ponto join. Que eu boto qualquer string ali dentro. Então eu faço aquela string se repetir por 16 vezes. Eu posso somar. Se eu somo com um, ele de vez de somar, ele junta as string com um número. Se eu posso somar, eu posso diminuir. E posso colocar qualquer coisa depois disso aí. E derrodo. Batman, Batman. É uma linguagem muito boa. E também respeito. Seus milhões de frameworks que cada dia nascem mais 50 mil frameworks JavaScript. Então está aí algum deles. Complicado. E eu virei full stack. Falei, vou programar back, vou programar front. Vou fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu botava HTML, PHP, JavaScript, tudo no mesmo código mesmo. Coisa bonita ali. Também criei páginas estáticas. Entreguei como se estivesse funcionando. Isso aqui é uma técnica para vocês que tem que fazer um negócio rápido. O cliente pede, faz aí para mim rapidão. Faz assim, ó. Um login 100. Então tem um login 100 ali. Olha o login, ó. Bem-vindo Pokémon BR. Está show, né? Aí olha o código. Se existe login ou existe senha, não importa. Nem precisa ter os dois. Dá um welcome Pokémon BR. Então maravilhoso. Seu cliente vai ficar muito feliz com isso. Procurei no LinkedIn também as inscrições de melhores cargos. LinkedIn é uma plataforma muito boa que te dá muito cargo bom. Então, por exemplo. Integrando mentes excepcionais com equipes altamente performáticas. Training RH. Building Always Home Solutions. Especialista em copy-paste. Especialista em organização, manipulação e extração de dados tabulados em sistema digital. Fez no curso de Excel. Ajuda agências e consultorias a desafogar em projetos online com entregas no prazo. Especialista em gambiás com mestrado em Go Horse. Full Stack. Especialista em sistemas dinamizados. Sabe usar WordPress. E também escolhi as melhores vagas. Porque nessa nossa área tem muita vaga boa. Essa vaga aqui é tranquila. Paga mil reais. Então é auxiliar de informática. Lá pro Rio, né? Lá em Jacarepaguá. Escolaridade mínima. Ensino médio. Legal. Português nativo e inglês básico. Banco de dados. Postgre, Oracle, Seas Base. SQL Server, Interbase, DB2, Caché, Informix, Firebird. JQuery, MATLAB. JavaScript, HTML, Java. Ruby, VBnet, R. PHP. Python, escrito errado. Erlang, C Sharp, C+. C+, é um negócio de novo. Que negócio? C+, C+. Asp. AspNet. Codex Tense. Eu nunca ouvi falar isso aí. .NET. CSS, C++, Cobol. Cara, Fireworks, Dreamweaver, Inkscape. Macromedia, Flash, Pixia, PaintShop Pro. Freehand, Photoshop, Illustrator. 3DS Max, Blender, GIMP. Expression View. Corel Draw. Word, PowerPoint, StartOffice, OpenOffice. Lotus Notes. Quem que usa Lotus Notes hoje em dia? LibreOffice, Excel, Access. Solares, NT 4.0, Unix, Windows, VMS, NetBSD, IBM OS, FreeBSB, Java OS, Mac OS, Linux, E-mail, Selenium, SAP, Software de Contabilidade, Servidor Web. Tipo, cara, para que isso? Para ganhar mil reais. E tem muita vaga assim, gente. Programador PHP. Prestar orientação a usuários e a objetos. Então, tem que saber orientar desde o programador. E hoje em dia tem muita coisa de soft skills. Todo mundo tem que saber soft skills, né? Então, a soft skills que está muito em alta ali é fé em Deus. Então, se você quiser uma vaga, tenha fé em Deus que você realmente vai para frente. Essa vaga é boa, porque essa vaga aqui é full stack. Que é a vaga de pedreiro C-Sharp. O que tem que saber? Executar serviço de avenarinha em geral, revestimentos, acabamento grosso e fino, demolição de paredes, instalação de madeiramentos, tubulações hidráulicas e esgoto, instalação de alambrados em obras, JavaScript, CSS, HTML5, Oracle, Jenks e o mais importante, armar armadilhas para gambás. Então, é uma vaga assim que todo mundo pode trabalhar. Quer caçar um gambá um dia? Vai caçar o gambá. Quer codar C-Sharp? Também consegue fazer. Então, maravilhoso. Peguei as melhores filas. Então, fila é coisa boa, dá para você fazer muito bem, né? Então, aqui, 300 reais é o budget, acho que tá bala, entregue em 40 dias, é um RP de 7 módulos. Vendas, finanças, CRM, patrocínio, ordem de serviços, suprimento e fiscal. Multilinguagens. Maravilha, fácil de fazer. Inglês, português, espanhol, hebraico, tudo ao mesmo tempo. O orçamento já tá aprovado, então, 300 reais já tá garantido. Então, tá bala, né? Não tem problema com isso. Tem que fazer processamento de pagamento. PayPal, Stripe e outras APIs. Ou seja, pode pegar, que tá muito bala, tá muito tranquilo isso aqui. Esse aqui é muito bom também, porque descreve muito bem o que você quer. Eu quero um app mobile e de plataforma que funciona habilitando comandos de voz, que habilitam transações de diversos tipos. Tranquilo, acho que é muito fácil de fazer, muito bem entendível, todo mundo acho que entendeu. E outro sonho de quem desenvolve é virar arquiteto. Por quê? Você para de codar e só desenha. Então, nosso trabalho aqui tá perfeito. Como é que a gente desenha um projeto? Por exemplo, esse aí. Eu tenho usuário, eu tenho aplicação e eu tenho MVC. E eu tenho um servidor ali, beleza? Tá certo? Tá certo, né? Só que tem um erro. Por quê? O servidor, ele tá na nuvem, então tem que colocar aí no alto. Fez isso, resolvido o problema, então tá bem desenhado, vai pra próxima. O ML. O ML, ele descreve o que o usuário quer fazer na aplicação, né? Então, o usuário faz tudo, resolvido o problema, toda. Apliquei GoRoss. Quem que aplica GoRoss aqui? Poucas pessoas. Então, quem não sabe, vai aprender GoRoss agora. Primeiro, começa projeto já atrasado. Se o projeto tá de 2017, e você começa ele agora, pode entregar em 2025, não tem problema. Já tá atrasado. Se você atrasar mais um pouquinho de ano, não tem problema nenhum. Aplica o fluxograma fundamental do GoRoss. Que é o seguinte, começa. Faz de qualquer jeito. Funcionou? Entrega como tá. Não funcionou? Tem tempo ainda? Tem. Faz de qualquer jeito. Acabou o tempo? Entrega como tá. Todo mundo vai sair feliz. Tem também que fazer funcionalidades. Coisas boas. Sem funcionalidades, não tem projeto. Então, por exemplo, fazer alertas explicativos pro seu cliente. Todo mundo vai saber o que tá acontecendo ali, né? Tranquilo. Captar pra acabar com os bots. Bot é uma desgraça. Então, todo mundo quer fazer bot e com o captcha você reduz isso. Então, você faz ali, ó. Um captcha. O bot nunca vai saber onde tá o captcha. A menos que ele saiba ali HTML. Muitas vezes não faz isso. Formulados bem desenhados, pros seus clientes poderem atualizar tranquilo, né? Então, tá aqui. Bem fácil de acessar ali o número de telefone do seu cliente. Tranquilo. Senhas únicas, isso aqui é um problema fundamental de segurança. A gente tem muito problema de segurança de informação. Então, senhas únicas vai garantir pra você que o teu aplicativo tá muito bem feito. Então, é o seguinte, ó. Eu tenho um usuário ali que é o SpaceMosas1337. Ele quer usar a senha Hunter. Só que o usuário Royaldo37189 já usa aquela senha. Então, ele fala, ó. O Royaldo já usa essa senha. Por favor, escolha outra senha. Mas o SpaceMosas, ele quer usar a mesma senha. Então, você bota ali, ó. Eu entendo os riscos de usar a senha de outra pessoa. Colocou isso. Todo mundo tá feliz. Ele pode usar a senha dele feliz. A senha Hunter lá não tem problema nenhum. Também sou DBA. Então, nessa vida aqui, eu também acabei virando DBA. Que trabalha com banco de dados. Então, técnicas de banco de dados muito avançadas aqui, por exemplo. Rude sem senha, que é muito mais fácil de acessar, né? Update sem UR, também, tranquilo. Já faz, já atualiza tudo no seu banco. Definir tudo como Varchar, que é muito mais fácil de integrar. Então, tu faz nome. Varchar. Data de conhecimento, Varchar. Empresa. Varchar também. Casas, Varchar. Aluguéis, Varchar. Sobrenome, Varchar também. Cargo, Varchar. Cor dos olhos, Varchar. E CPF. Aí, CPF, não. Bota inteiro, bota texto. É um bagulho que nasceu pra ferrar a gente no banco de dados. E também, outra coisa importante que eu mostrei pra vocês, cenas únicas, também outro problema importante é evitar dados duplicados no seu banco. Então, define tudo como chave primária ali, ó. Então, nunca vai ter dado duplicado nenhum no seu banco. Bem resolvido aí o problema. E vamos que vamos. Também utilizei o quê? Persistência poliglótica, uma coisa importante. Coisa da vida que todo mundo fala hoje em dia. É bem simples de implementar. Vou mostrar pra vocês, ó. O nome da tabela, ele tá em coreano. O ID tá em inglês. O nome tá em espanhol. A idade tá em inglês também. O que eu não tenho a mínima ideia, tá em alemão. E o último campo tá em chinês. Então, tá bom, todo mundo sai feliz. É várias línguas ali, totalmente poliglótica. Então, se você tiver um cliente que é chinês, tem ali o campo dele. Todo mundo sai feliz, não tem problema nenhum. Também sou DevOps, né, pra poder subir a aplicação aonde eu tenho que fazer isso. Então, eu configuro, pra garantir a estabilidade da aplicação, uma configuração única. Então, o Max Execution Time é 999999. Port Max Size, 4.096 megas. O Memory Limit é 4 gigas, né? 4 gigas também. O Max Input Time, 99999. E o Pilot Max Flexize também é 4 gigas. Então, nunca vai ter problema. Você vai ter que subir um arquivo de 10 gigas. Vai bater aí e tá tranquilo também. Garantir o acesso do servidor aos arquivos. Outra coisa muito importante. Se você não garantir o acesso, vai dar problema no seu servidor. Então, é só o CHMOD-07777, né? E vai estar tudo liberado, tranquilo também. Versionando o seu projeto, coisa importante é versionar o projeto. Porque com um versionamento bom, o projeto vai estar tranquilo. Então, você usa o quê? O INHA. Então, fala ali. A versão 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, final, realmente final. E Z, realmente final. É tipo o TCC, né? Tem que pegar o TCC. Aí, tu manda para o orientador. Aí, devolve. Ah, tem que trocar uma linha. Aí, tem que mudar a versão do negócio. É a mesma coisa. Para sistemas, é a mesma coisa. E também faço o melhor para o meu time. Eu acho que é importante ter essa questão de fazer o melhor pelo time. Então, olá, desenvolvedor. Uma vez que você tentou otimizar essa funcionalidade e, infelizmente, fez essa merda. Por favor, incremente o contador a seguir para alertar a próxima vítima que vai mexer nisso aqui. Horas gastas dos 286 horas. Aí, tem a função que resolve os bugs do projeto. Você passa um bug, ele gera mais bug. Então, tranquilo. Mas, infelizmente, com essa parada, comecei a programar demais. Eu mexi com o RP. A primeira vez que eu fui entrevistado foi engraçado. Porque sabe que desenvolvedor sempre vai com essa camisa assim. Vai com a camisa... Eu fui de camiseta, calça normal assim. Cheguei lá, o pessoal... Parecia o MIB, cara. Galera toda de preto. Esquisita. Aí falou, ah, você tem que ser consultor de RP. Eu nem sabia o que era isso. No Rio de Janeiro, a gente pegava o papel de pão e dava como nota fiscal. Aí, lá, tudo certinho. Aí, eu fiquei com o maior medo. Eu falei, não, não sei o que é isso. Eu trabalhei no centro do IBGE. Nem sei o que é programação direito. Mas, eu sei programar PHP. Aí, o cara falou, não, mas amanhã você volta aqui, que tem um programador PHP, show, que é sócio também da empresa. No outro dia, o que eu fiz? Terno e gravata, bonitão. Não sabia onde era. Caiu chuva pra caramba. Saí todo molhado. Mas, cheguei lá bonito. Terno e gravata. O maluco me recebeu de boné, bermuda, taquitel e chinelo. Imagina, porra. Não, eu falo, faz aí. Mas, deu certo. Trabalhei lá. Mexi com o negócio de RP. Depois, trabalhei numa grande empresa de educação também, no Brasil. Coisa linda. Código maravilhoso. Sempre coisa boa, né? E aí, tu vai passando tempo, vai trabalhando em outras empresas, outras empresas. E aí, você cansa de programar. Por quê? Eu programo há 20 anos. Quem programa há 20 anos aqui? Ali, ó. Cansaram ou tá suave ainda? Tem galera que tá suave. Eu tô, eu já... Você programa em quê? Qualquer coisa. Essa que é a parte boa. Então, eu falei, pô, vou virar o quê? Comediante. Não coda, é só falar merda. É o que eu faço hoje em dia. E o melhor que ninguém ri. Então, perfeito. E, além de tudo, eu faço trocadilhos dev, porque são coisas boas. Não sei se vocês já viram alguma coisa muito boa. Então, por exemplo, qual é a profissão do Homem-Aranha? Desenvolvedor web. Olha, essa o pessoal gostou. Qual é a diferença entre um vírus e o JavaScript? É que o vírus funciona. Como se chamam oito hobbits? Essa é velha. Um hobbit. Essa aí o pessoal já conhece já da galera. Qual é a cidade do Brasil que todo mundo sabe SQL? Joinville. Como organizar um array? Se você tiver sorte, você consegue. Essa é ruim. Quando a pessoa fala assim... É porque o trocadilho é bom. Aí é o feedback que a gente tem. E o legal é que programar só depende de duas coisas. Beleza e paciência. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, paciência. Valeu, galera. Era isso aí. Brigadaço. Tamo junto. Arroba Pokémon BR em qualquer lugar. Valeu. Alguém tem alguma pergunta sobre qualquer coisa da vida aí? Valeu, gente. Obrigado. E aí? E aí? E aí?